Mais uma guerra de murcha aqui na Vila Gomes, vamos que vamos, bora que o pau tá quebrando Brincadeira vai começando hein Olha o vídeo no canal aí rapaziada, aqui na Vila Gomes O Pado já tá ali ó, o Léo tá erguendo aqui ó Já tem uma rosa batendo aqui embaixo Já tem uma rosa batendo aqui embaixo, deixa eu tirar aqui pra desfocar Já tem uma rosa batendo aqui embaixo aqui ó Vai entrar no relo com espada Daqui a pouco eu volto esse relo aí rapaziada Tá louco, vai dar relão hoje hein, estamos só esperando terminar a brincadeira aqui ó, da mulecada e já voltamos Já voltamos no relo A orelha de gato aí É do Fado Vai, 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 vai Cortou, cortou Já levou, pai, carregou A orelha de gato aqui Eu acho que ou foi o Celo Ou foi o do Celo Ou foi o do Gat Que caiu aí De macho Segundo o relo do Fado aí Já tem mais uma aberta aqui Embaixo aqui, rapaziada Na canta esquerda O Fado tá aqui Tá voltando aí já O outro já virou também Eu acho que pega, hein, mano Aquele chip ali, ó Rapaz que pegue Ó o rosa que o Fado cortou Tá enroscado ali Ó o relo aí, rapaziada Orelha, hein Bate Colado, hein Não pegou Ali, ó O Fado voou, hein Não sei se caiu na chip ali Mas tava colado aqui, ó Chica, chica Chica, chama, Léo É, ó Pegou, não Pegou, não Tome e sobe pipa, rapaziada Perdi três relas aí Que eu tava ajudando o Johnny ali Melhor Pipa top Acho que isso aqui é do Do Fado, né Aqui é top, hein Eu acho Acho que o cara tá no alto, hein Aí Bora Ó, quem tá no relo aí Já é o Bruno Já, rapaziada O outro virando aqui atrás do poste, rapaziada Passando aí atrás do poste Caiu de cima, rapaziada No caso Caiu de cima aqui Daqui da rua Quem levou foi o Bruno lá, ó O Bruno levou Quem caiu foi o Robson Robson apareceu ali agora Robson caiu Macha no relo Batata chegou aí também agora, hein Batata tá erguendo ali, ó Embolou Macha Rapaziada O preto aqui, ó É o gato Vai entrar no relo Com azul aqui, ó Aqui é o Léo Coloquei os dois aí na tela Ó O gato O gato tá só esperando O Léo virar Que vai virar aí agora O Léo tá virando aí agora, rapaziada O gato já imbicou A culpa dele também, ó O leitinho hoje tá perfeito, ó Deixa eu ver Deixa eu ver um pouquinho aqui, ó Caramba Relão da porra Relão da pomba, mano Olha isso, é louco, mano O gato tomou esse relo aí, hein O Léo O Léo aqui passou com azul Caramba Relão, relão Tá louco Macha Rapaziada Olha o rel aí, ó Olha o relão Grudou Caiu Aí tava O licor Tá lá, ó Trás do campo E se eu não me engano Aí o batata O batata é o pedrinho Que entrou nesse rel aí Mas acho que foi o batata Batata Macha, rapaziada E olha o que vai subir aí, ó Olha o que vai subir aí, rapaziada Bambu, bambu O Johnny tá no alto Ó Ó o gordinho aí Fardado Tá louco, pai Inscreva-se no canal, rapaziada Vamos que vamos O luchão aí, ó Vamos soltar Essa rabiola E meter pro alto Esse bambu, bambu aí, ó E vai entrar no xizão aí O Johnny tá de cereal passado Ia por uma brincadeira De cereal passado Passou E vai tirar um relinho aí Já tirou um, né O segundo relo com o Fábio aí Foi o Johnny que tirou O Johnny carregou Vamos aí Marcha Aí Tá subindo Bora Um recadinho aqui soltando Os peixinhos Porém não atrapalhando o relo Em marcha Olha aí, rapaziada Quem tá no alto aí, ó No relo Vai sair o relo do Johnny E o Fábio Do Johnny aí, ó Na esquerda Do Fábio já virando Aqui embaixo Aqui, ó Vai dar relão, hein, pai Tá louco Pera aí, Johnny Pera aí Já voltando nesse relo Caramba, rapaziada Ó O amarelo aqui em cima Aqui, ó Bem no centro do vídeo Ele tem que sair Tá da xifa, tá saindo Tá saindo Caramba, mano Atrapalhou o relo dos caras Vai deixar mais escarão Atrapalhou o relo dos caras Tome, sobe, pipa Tá o gato subindo aí Marcha Ó Tá o Fábio Apaguei o Johnny Relão, pai Grudou ali O Johnny caiu aí O Johnny caiu Lotado, pai Bambu, bambu Será o passado Foi embora Marcha Ó Aqui embaixo Aqui, ó Amarelinho Já pegou a rabiola Do Fábio, ó Ó Caramba Estourou Saiu Saiu Nada, rapaziada Do bagulho Ó Emboleira Ó Tá grudado Na rabiola Tá na emboleira Tá na emboleira Os caras Tá próximo, viado Os caras Da rua Aqui Vai cortar Vai entrar Ó Ó Ó Ah O pipa do Fábio baixou muito rápido Mano O pipa do Fábio Mano E tem tão top Mano São 1.08, então Marcha O do Léo Tá virando aí, rapaziada O Léo e o Batata, ó Ó O do Léo e o do Batata Vou acompanhar o do Léo Que eu tô vendo aqui Ah, lá embaixo Lá Passando em cima do pote O outro, rapaziada Ó Ó Passou Lá, ó Do Léo aqui, ó Passou lindo, hein Tá louco Ó Vou ver mais um roxo aqui Um roxo aí Cara O roxo, se eu não me engano É do celo Ó, tá o celo E o gato no alto aí E o roxo também Deu uma olhada aqui Pra trás aqui Tá o roxo No campo Ó Quem carregou aqui Foi o Léo E quem tomou lá, ó Foi o Batata Macho Tome e sobe pipa Tome e sobe pipa Subindo mais um aí Fora do campo Fora do campo, rapaziada Já tem uns pipa aí, ó Esse daqui, ó Tá soltando fora do campo Fora lá embaixo, né Macho Rapaziada Tá o Bruno E o Robson no relo aí Ó O Bruno e o Robson no relo Putz, o roxo vai pegar na linha do Caramba, esse daí Atrapalhou o relo agora Macho Caramba, rapaziada Um minutinho aqui, ó Que eu parei de gravar O Ico carregou o roxo Que tava atrapalhando Bem aqui na frente Agora Voltando aí no relo aí, ó Ó Voltando No relo Ó O do Bruno tá descendo aqui, ó O do Bruno tá descendo No canto direito aí, rapaziada Já tá imbicando pro lado aí, ó Ó Nossa Vai sair relão, pai Vai sair Que relão, rapaziada Olha só Que relão, mano Que relão Que relão, pai Colada de linha, mano Carregou, mano Carregou o Robson aí, ó O Bruno lá, ó O Bruno aí, ó Carregou o Robson Que tá soltando aqui da rua Aqui Nossa Que relão Que relão Tá louco Macho Olha lá, ó Os manos do Robson aí Falou que tava puro Macho Rapaziada Agora é o Gat E o Ico O Gat tá aqui no canto esquerdo E o Ico aí na direita aí, rapaziada Ó Já foi, rapaziada Caiu Explodiu os dois, será? Ficou Caiu aqui Mas os dois explodiu, rapaziada Foi embora Os dois Macho O Gat aí caiu E o Ico lá também caiu E bora O Robson já tá subindo mais um aí, rapaziada Ó Macho Macho aqui Eu acho que já vai ter relo aqui, hein Ó O Ico falou que estourou a linha dele Ele entrou lá que estourou a linha Já temos no relo, já Tá puro Aqui embaixo aqui Quem tá abrindo O Pedrinho O Pedrinho tá abrindo aqui E o Fábio tá abrindo aqui na direita Olha o amarelo O cara tá te puxando antes Já tá adiantando já, ó Aqui, ó, rapaziada Vou tentar passar Por trás agora 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 vai baixar o pipa Pra dar relo pra não pegar no outro Ó Chamou Chamou Caiu Caiu O Fábio carregou, rapaziada O Fábio carregou aqui O do Pedrinho caiu aí, ó O do Pedrinho ali, ó Caiu O Fábio lá carregou Macho Subindo mais um, ó Isso aí é do Ico O Fábio falou o que ele que fez aí pra ir Ico lá, ó O Pedrinho aqui é top eu vou fazer a arma É ali contra aqui, pai Tá louco Macho No chão, hein Tá louco Macho Rapaziada, o Fábio tá virando aí, ó Aquele mais isolado ali, ó Aí no centro do vídeo Vai abrir com vermelho aqui Que é do Batata O Fábio tá virando aí, ó O Fábio virou Ó O Fábio virou O Batata tá virando aí, ó Chamou Chamou O Batata caiu O Batata caiu O Fábio tá subindo aí, ó O Fábio tá por baixo, hein Do peixinho Eu acho que o peixinho que carregou Eu acho que foi o peixinho, hein Fábio O Fábio tinha carregado um no X aí, ó Carregou O Batata E macho Bora que bora Rapaziada, tá Tá subindo mais um aqui Bora Rapaziada, começou a subir peixinho, ó E já viu que já caiu um aí, né O selo carregou, rapaziada Esse cara começou a colocar peixinho ali, ó Olha lá, ó Atrás da molecadinha aqui, ó Nem a molecada tá colocando peixinho Ó Macho Macho E aí vai pro alto novamente Macho Ó O selo tá no relo aí, rapaziada Tá o selo e o Bruno Agora levou, selo Centro do vídeo Falando Falou, falou, falou O selo carregou ali O Bruno tá lá em cima O selo lá Carregou Filma esse merda aí Não fala assim, no gato Agora é a minha companhia no murcha Bate, cachorro Agora é a minha companhia no murcha Tá louco Aqui, ó Tesão aí, ó Que vai pro alto Aí, caralho Olha lá, ele tá com fome O bagulhinho ali, hein, viado Olha lá Olha o negocinho ali Esse gordinho O pedrinho tá aí também, ó Bora Ó Deixa eu ver se já tá tendo no relo, rapaziada Já acompanha aqui, ó Ó, virar O Dione tá no relo aí Aqui, o Dione tá ali, ó Ó Vai, vai, vai Aqui, ó No centro do vídeo, rapaziada No centro do vídeo Não sei quem, quem carregou Eu acho que foi o Bruno Ô Bruno, você que tava nesse relo? Fábio Fábio tava no relo lá Ah, era o Ipô, rapaziada O Ipô tava no relo aí Com o Johnny Mato Rapaziada, quem tá no relo agora Agora é o Léo Tá o Léo e o Pedrinho, hein O Pedrinho tá aí, ó Na ponta do poche, aí em cima, aí, ó O Léo tá virando aí, agora O Deus vai virar aí, rapaziada Puxar um pouquinho mais Ó Tá no relo os dois Relão, pai Relão, relão, relão dos dois, mano Relão, relão O Léo aí caiu O Pedrinho lá levou, rapaziada Ixi Tá pra trás do carro lá Vai aparecer já já, hein, rapaziada Marcha Bora O Pedrinho tá aqui, rapaziada Tá louco Pensava que tava atrás do carro lá Ó Tá abrindo mais um aqui já Com o Pedrinho Vou aguardar no relo Já volto Rosada Pedrinho E Fábio aí no relo agora Ó Pedrinho e Fábio Vai sair, vai sair Saído do relo aí Marcha Olha Fábio na direita Pedrinho na esquerda aí, ó Tão abrindo o relo aí Vai dar relão, hein Vai dar relão Ó Bora Fábio carregou aí, rapaziada Pedrinho caiu Fábio lá carregou Fábio carregou Pedrinho ali caiu Rapaziada Se inscreva no canal Deixa o seu like Vamos que vamos Canal crescendo Cada vez mais E bora Vamos que vamos Guerra de murcha Tá pegando Tá louco Tchau 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 Obrigado.